Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Um caminhão bitrem teve um princípio de incêndio na madrugada desta quarta-feira, 13 de setembro, na BR-116, em Tapes. O incidente ocorreu nos pneus do veículo que estava carregado com uma carga de fertilizantes. A ocorrência foi atendida pelo corpo de bombeiros frontares de Tapes, que controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. Foi divulgado no início desta semana que uma nova faixa de valores de boletos vencidos poderá ser paga em qualquer agência bancária e em qualquer canal, marcando o fim da segunda via. Entra no novo sistema de boletos deste mês, valores acima de R$ 2.000. A entrada dos boletos será gradual, sendo possível apenas pagar boletos abaixo de R$ 200 a partir do dia 11 de dezembro. Veja mais em Diário Gaúcho.com O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul voltou a apresentar um resultado positivo. No primeiro semestre de 2017, a economia acumulou 2,1%. O grande responsável pelo desempenho foi a agricultura, que puxou positivamente os números com um crescimento de 11,7%. Veja mais em Correio do Povo.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com